Olá galera, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas News e vamos para mais uma notícia do dia. É galera, a última festa que teve na Fazenda com os ex-participantes gerou uma grande polêmica. Após a expulsão de Nádia, ela estava presente na festa e começou a provocar Kaique Aguiar, dizendo, eu tenho pedigree, eu tenho pedigree. E ela não parava de fazer as provocações dizendo, eu estou na final. Pois é galera, Kaique ouviu a indireta, mas decidiu sair de perto dela porque sabe que ele está feio na fita. Mas e vocês galera, o que acham dessa notícia? Deixem nos comentários a sua opinião e até o próximo vídeo pessoal.